Olá meus amigos e minhas amigas meu nome é Alexandre Green e hoje eu tô aqui para atender um pedido que veio para o canal é o seguinte me pediram para fazer uma análise dessa partitura aqui ó que eu aproveito para deixar para você brincar aqui ó faça o print na sua tela que é exatamente isso que eu vou tocar tirar o dedo para não e isso aí ó essa música essa partitura aqui é a partitura da música Luiza do Tom Jobim certo mas antes de eu fazer essa análise quero pedir para você que não tá inscrito nesse canal fazer a sua inscrição ativar as notificações porque isso me ajuda a manter o canal e me motiva a fazer mais e mais vídeos para vocês combinado primeiro antes de eu mostrar de novo a partitura para gente analisá-la juntos eu vou tocar a música para vocês combinado um piano aqui ó 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 Amém. 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 Dó, Ré, Mi, Mó, Fó, Sol, Lá, Bemol, Si, Bemol e Dó. Onde é que ele tirou o Si? Ele tirou esse Si justamente da menor harmônica, que é essa escala aqui. E essa escala da origem. Dó com sétima maior e nona. Ele veio do campo harmônico menor, harmônico de Dó menor. Ah, então quer dizer que se eu estou em Dó menor, eu preciso saber se eu estou em Dó menor harmônico, melódico ou puro? Não. Então o Dó menor pode mesclar esses três campos harmônicos, inclusive no mesmo compasso, sem que haja modulação nesse caso. Continua em Dó menor, só que está se valendo nesse caso de acordes do menor harmônico. E na sequência ele já se vale de um Dó menor com sétima menor, que é o segundo acorde da música. Esse sim está no menor puro. Terceiro acorde, vocês que anotaram, é um Fá maior com sétima e décima terceira. Esse acorde, por sua vez, está no Dó menor melódico, onde o Lá bemol vira Lá natural. E aí o quarto grau, que era Fá menor, vira Fá maior, certo? Esse acorde está no menor melódico. Depois ele tem o Fá menor sétima, aí beleza, Dó menor puro, campo harmônico que você já conhece normal. Na sequência vem o Sol maior com sétima e nona bemol. Esse acorde Sol maior também está no campo harmônico menor harmônico de Dó menor. Então, Dó menor harmônico vai ter esse Sol aqui. Repete o Dó menor com sétima maior e nona, que a gente já havia falado, que é do menor harmônico. Dó menor com sétima, menor puro. Fá sete, esse sim, do menor melódico. Fá menor sétima, esse aqui, do menor puro. Dó com sétima, bemol nove. Aqui tem um Dó maior com sétima, um Dó dominante. Ora, se esse acorde aparece Dó com sétima, significa que ele está preparando algum acorde, ele é um acorde dominante. Esse acorde, ele é dominante secundário do quarto grau de Dó menor. Então, eu poderia fazer um Dó maior para chamar o Fá menor. Correto até aí? Se você tem dúvidas sobre dominantes secundários, recomendo você voltar no canal. Tem esse vídeo gravadinho, bem explicado, para você ficar craque, não ficar com dúvidas sobre o que é um dominante secundário. Vou seguir. Esse Dó prepararia um Fá menor com sétima. Só que o acorde que vem, repara aqui, deixa eu até mostrar para vocês. O acorde que vem é esse aqui, é um Fá menor, mas com sétima maior. Muita atenção nesse acorde, porque esse acorde é a pegadinha da música toda. Ele vai mostrar esse acorde, vai mostrar esse campo harmônico que eu vou falar agora, três vezes na música. Só que as duas primeiras vezes que esse acorde aparece, ele aparece bem rápido. Então, significa que ele está flertando, está dando uma paquerada aí, na tonalidade de Fá menor. É como se fosse uma modulação de meio compasso. Quer ouvir? Dó é o começo. Vamos lá. Esse lugar aqui da música, ela está em Fá menor, mas é só nesse acorde. Depois ela já volta. Já voltou para... Já voltou para Dó menor. Mas como que eu sei que ela foi para Fá menor e voltou para o Dó menor? Simples, gente. Esse acorde aqui, esse acorde aqui, esse acorde de Fá menor com sétima maior, ele não está em nenhum lugar do campo harmônico de Dó menor, nem puro, nem harmônico, nem melódico, e nem em nenhum lugar do empréstimo. Significa que se você não encontra a resposta, nesses lugares, a música saiu do tom original e deu uma paquerada em Fá menor. Na sequência, ela faz aqui um 2-5, um Fá menor, Si bemol, um 2-5 para o Mi bemol. E olha o Mi bemol que ela pega aqui, Mi bemol sétima maior com quinta aumentada. Esse acorde, ele é o terceiro grau do campo harmônico menor, harmônico de Dó menor. E aí depois ele faz para o Mi bemol sétima maior que está no campo harmônico normal de Dó. Vamos seguir? Na sequência tem o Ré meio diminuto, Sol 7, segundo grau do Dó menor, segundo grau do campo harmônico menor de Dó. Sol 7 maior, que daí é o quinto grau do campo harmônico menor, harmônico de Dó menor. E cai, sabe aonde? Num Dó com sétima maior. E nessa hora você está falando, Grim, agora a música modulou, não modulou? Não! Ela não modulou nesse Dó maior, embora você vai ter essa sensação. Olha aqui, vou fazer essa parte aqui da partitura para você sentir. Ah! 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 Dó com sétima maior e nona é um empréstimo modal do modo jônico, ou seja, do modo maior. Ele pegou esse Dó maior do Dó maior. Não significa que a música mudou de tom. Ele só pegou emprestado. Se você tem dúvida sobre o empréstimo modal, recomendo voltar no canal. O vídeo sobre o empréstimo modal tem explicadinho, tintinho por tintinho, para você ficar craque nesse assunto também. Na sequência, pintam Dó com sétima, bemol nove. Esse aqui já é velho conhecido. Quando pintam Dó sete numa música que está em Dó menor, significa que esse Dó sete está preparando o quarto grau, que é o Fá menor. E aí, beleza, Dó sete vai vir um Fá menor. Só que o Fá que vem é aquele Fá de antes. Olha aqui, que cara genial, que cara incrível. Vem esse Fá aqui, Fá menor com sétima maior. É aquele mesmo caso da modulação. Olha aqui, vou fazer de novo. Esse aqui é o Fá menor com sétima maior, significa que ela está em Fá menor aqui. E ela vai voltar para Dó aqui. Deixa eu ver aqui. Demais, né gente? Vamos combinar esse cara genial. E aí o Si bemol sete já está no Dó menor, a música voltou para Dó menor, ela fica só um compasso mesmo em Fá. É uma flertada. E vocês vão entender o porquê que ele está flertando com Fá menor mais na frente da música. Beleza. Mi bemol com sétima maior e sexta. Tranquilo, terceiro grau de Dó menor. Dó menor, primeiro grau de Dó menor. Ré sete bemol nove. Esse aqui, sim, é um dominante secundário. Quando pintam Ré sete, naturalidade de Dó menor, significa que ele está preparando um Sol maior. Concorda comigo? E o que vem depois é um Ré menor e um Ré bemol sete nove. Pô, Grimas, não preparou. E se eu falar que preparou? Esse Ré bemol sete nove que aparece na música, ele é um acorde substituto da dominante. O que é um acorde substituto da dominante? É um acorde que substitui o quinto grau da sua tonalidade. Ele está substituindo esse acorde um Sol sete. Ora, por quê? Ré bemol sete tem um trítono. Tem as notas aqui, ó. Fá e Si. As notas Fá e Si são comuns também para o acorde Sol sete. Só que está em ordem inversa, que aparece Si e Fá. Então, como eles têm o mesmo trítono, esse acorde pode substituir o Sol sete. E esse caminho acaba fazendo o lugar que ele teria que fazer mesmo. Ele chama o Sol sete, só que ele bota o acorde substituto. Tá, Grim? E esse Ré menor sete, o que ele está fazendo aí? Esse é aquele acorde interpolado ou interpolar. Esses assuntos, acorde interpolar, acorde substituto da dominante, acorde dominante secundário, empréstimo modal, todos esses assuntos são tópicos já abordados no canal. Então, se você está com qualquer tipo de dúvida sobre essa terminologia, volta lá, esclarece as dúvidas e volta para esse vídeo, que isso aqui é um nível bem avançado já de análise harmônica, certo? Na continuidade, a música volta. Ela tem um ritornelo aqui, ele pede para você voltar um da capo. Vê se você vê aqui, ó. Da capo, a música volta lá para o início. Tudo igual até o ponto que ela vai para o Koda, que é essa parte aqui, a antepenúltima linha. Você que printou, ela vai voltar para cá, para esse Si bemol. Bom, e aí a música está tranquilona lá em Dó menor, Si bemol, acordes que estão em Dó menor, Mi bemol com sétima. Aí aqui aparece uma jogadinha aqui bem bacana. Mi bemol sete, dominante. Ele não aparece com a sétima maior, ele aparece dominante. Você encontra esse acorde no modo frígio, por exemplo. Dó frígio, fizer o campo harmônico Dó frígio, aparece esse acorde aqui, Mi bemol sete. E aí ele aparece Mi bemol sete, bemol nove, e chama um Lá bemol maior, com sétima maior e quinta aumentada, que é a penúltima linha aqui, ó. Vê se você enxerga aqui, ó. Penúltima linha da nossa canção. E aqui sim, meus amigos, a música está muito em Fá menor, porque esse acorde é o terceiro grau de Fá menor harmônico, aquele que apareceu duas vezes, só um compasso, para dar uma flertada aqui. Ele estava dando sinais de que ia aparecer. E aqui ele aparece mesmo. Olha aqui, ó. Fá menor. Você observa que um, dois, três compassos da canção, aqui na penúltima linha, três compassos da canção, o Mi é B quadro. O Mi não é bemol, como seria em Dó menor. Ele é B quadro. O que acontece? Ele é B quadro porque ele está em Fá menor harmônico. É só por isso que ele passou para Fá menor nessa hora. E quando chega no último compasso da penúltima linha, que é um Sol maior, aqui ele volta para Dó menor. Então ele dá o Sol para preparar quem? O Dó menor. Só que ainda não vai para o Dó menor. Ele faz um Lá bemol, faz um Fá menor para cair no Dó menor. O nome disso, meus amigos, é cadência plagal. Você espera que ele resolva, mas ele faz um outro caminho para aumentar a resolução, para retardar a resolução. Então ele faz isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse seria o final previsível. E ele faz. E em volta para o Dó menor, que já é o lugar que a música relaxa, que é o tom dela. O Lá bemol também está no Dó menor, e o Fá menor também. Certo, gente. Esse vídeo foi um vídeo bastante avançado sobre harmonia, atendendo um pedido que eu não resisti não atender. Até porque eu gosto muito dessa obra do Tom Jobim. É uma das minhas favoritas. Pode ver que o livro está até meio amarelado, de tanto que eu já foliei isso aqui, ó. E na certeza de que vocês compreenderam o que o grande gênio Tom Jobim, por isso que os gringos pagam o pau para esse cara e tem que pagar mesmo, nós brasileiros deveríamos valorizar mais a obra dele. É genial. Assim como ele, tem muitos outros compositores que vocês devem escutar, mas não só escutar e tocar. Analisar o que eles fizeram. Vamos trocar ideia, vamos tirar dúvida. Porque muitas vezes, você entendendo o que o cara fez, isso abre possibilidade para você criar as suas aventuras musicais por caminhos não antes percorridos. Então, conhecer possibilita você navegar por outros mares. E é isso que eu desejo para você, que você navegue por outros mares, sabendo o que está fazendo, conhecendo o território todo. E isso, meu amigo, não tem preço. Você olha a partitura e entende o que está acontecendo. Não enxerga de forma matemática, mas você enxerga como o cara pensou na letra para chamar esse Fá menor que aparece na música e depois volta para o Dó. E deixa meio que na dúvida se aparece o Fá ou o Dó. Ele vai e volta daqui. Lá na frente, pô, era Fá mesmo. Era Fá menor. Depois ele relaxa no Dó. É muito interessante tocar as músicas sabendo o que está acontecendo. Isso muda a forma de interpretar. Muda a forma de entender música, na verdade. E aí você vai fazer música sabendo muito mais o que deve, o que não deve, o que acontece e o que não acontece na sua canção. Certo? Então, na certeza de que você curtiu, peço de novo para que você se inscreva no canal. Esse canal é inteiramente grátis para a gente trocar ideias sobre a harmonia, para a gente compartilhar conhecimento. E lembrando, para você que não conhece o meu curso online, ele está disponível no estudiogreen.com.br. São 30 vídeo-aulas recheadas de conhecimento, bem práticas, bem fáceis, bem passo a passo. Para você enxergar aquilo ali, assistir, aplicar na hora. Ah, esse vídeo seu foi um conteúdo muito complexo. There's no problem, man. Vai lá no estudiogreen.com.br que tem um passo a passo para você chegar até o conteúdo que está nesse canal aqui. Combinado? Um forte abraço a todos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.